Precisamos muito que você divulgue isso para todo mundo. Vem estudar com a gente, vem fazer essa aula online através do pedido de vocês. Os vídeos que dão mais pacientes online são os vídeos que falam das mães narcisistas. E a gente sabe que tem mães, pais, avós, filhos narcisistas, noras narcisistas. E eu vou ensinar nessa aula online como lidar com pessoas narcisistas. Vem estudar comigo, vem participar do Instituto Cássia Rodrigues como aluno online, tá bom? Não é um curso continuado. Nós vamos estar ministrando uma aula com temas independentes e vai iniciar no dia 29 de março. Em janeiro você já faz sua inscrição para os 20 primeiros. Vão ter o desconto de 100 reais na mensalidade. Que a mensalidade é 350, uma única mensalidade. Cada mês um tema específico. E sempre a última sexta-feira do mês. Tá bom, gente?